Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos... Eu vou mostrar para vocês uns relógios que eu repaginei. Eu tenho mania de relógio, eu tenho relógio na casa inteira. Eu nunca sei o dia da semana que eu estou, mas a hora eu gosto de saber. E quando eu estava mexendo por aqui, arrumando o ateliê, o quarto da bagunça, eu encontrei uns relógios perdidos aqui dentro. Então, para vocês verem, eu acho que não sei se dá para focar direito. Está dando reflexo. Por causa do reflexo da janela. Então, eu achei esses dois relógios aqui. Lógico que eles já estão feitos. Eles eram aqueles relógios comuns de parede que a gente compra em loja, tipo 1,99, supermercado, coisa desse tipo. Eles eram brancos, comuns, não tinham nada. E eu falei, bom, peraí, vamos fazer uma carinha nova neles. Vocês também devem ter em casa um relógio que vocês não aguentam mais olhar para ele, porque está sempre com a mesma cara. Então, vamos mudar essa cara hoje de uma forma rápida, fácil, que eu acho que vocês vão gostar. Nós só vamos preparar aqui o material e a gente já volta. Até daqui a pouco. Bom, preparamos aqui as coisas para a gente mostrar para vocês o que eu fiz. O que vocês vão precisar? Lógico, um relógio velho. Eu não tinha mais a grande daqueles redondos, mas eu tenho esses pequenininhos aqui. Não sei se dá para ver. O processo é o mesmo, tá? Vocês vão precisar do nosso amigo Prime. Lembra no outro vídeo que eu falei que ele tem mil utilidades? Então, Prime. Prime, tinta, na cor que vocês quiserem. Essa aqui que eu estou usando é a tinta que sobrou lá da pintura da parede da sala, tá? Desculpem. A nossa cola de silicone. Tesoura, pincel, as coisas básicas, né? Para fazer artesanato, lápis. E isso aqui, gente, que foi o que eu usei para fazer a estampa do relógio. Ó, tanto é que vocês estão vendo, essa aqui já está toda cortadinha. Tem várias estampas aqui diferentes. Isso daqui nada mais é do que aqueles jogos americanos de plástico que a gente compra em qualquer lugar. supermercado, ó, lojinha da esquina, em qualquer lugar vende. Eu acho legal, eu tenho mania também de comprar isso daqui, porque eu gosto das estampas. Eu acho que tem umas estampas bem interessantes que a gente pode usar para várias coisas, não só como um jogo americano, né? Que é um dos usos que nós vamos ver hoje. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos desmontar esse relógio. Vocês vão tirar isso daqui com uma tesoura, uma chave de fenda. Vocês vão tirar aquela tampinha plástica que lhe vem. Vamos soltar aqui os ponteirinhos com cuidado. Também. Oi, enroscou, peraí. Deixa eu pegar uma chavinha aqui, para ajudar. Nós vamos soltar os ponteirinhos. Ricardo, esqueci, pega para mim meu óculos. É, sem o óculos de perto, hoje em dia não dá mais. E eu esqueci de pegar ele. Bom, soltamos aqui os ponteirinhos. Se vocês, se o relógio de vocês tiverem a estampa e vocês não quiserem trocar, não tem problema. Como a ideia aqui é mostrar para vocês o que eu fiz naqueles outros, eu vou soltar aqui a estampa dele. Isso aqui, normalmente, é um papelão ou um plástico que vem grudado aqui nele. Então, com cuidado, a gente solta. Porque, inclusive, isso aqui vai servir de molde para vocês depois. Então, soltei. Está aqui do jeito que ele é. O que nós vamos fazer agora? O nosso prime. Nós vamos tentar abrir. Não consegui. Vamos tentar abrir, né? Como eu disse. E vamos passar uma de mão do prime. Isso daqui tudo eu já mostrei para vocês nos outros vídeos. No vídeo lá das latas. Caso vocês não viram, está lá no canal. Ó, só passar... Não vai dar para vocês verem, lógico, porque o relógio é branco, o prime é branco. Não vai dar para ter uma noção do que eu estou fazendo, né? Mas só para vocês verem. Verem. Vamos passar aqui o prime em tudo. Toda essa parte plástica que nós vamos pintar. Aqui na frente. Aqui no caso desse daqui. Ele parece aqueles balãozinhos de história em quadrinhos. Vamos passar aqui. E vamos deixar isso aqui secando. Tá? Está aqui bonitinho. Vou passar ele lá para baixo para não atrapalhar. Bom, claro, eu já deixei um bem adiantado. Para não ter o problema de não secar a tinta. A mágica da TV. Olha aqui, ó. Eu já tenho um aqui bem adiantado. Eu quero precisar de um outro favor. Fala. Esqueci o copo de água lá, Nanã. Para pôr o pincel dentro. Senão ele seca aqui e estraga o pincel. É bom vocês terem um copo de água enquanto vocês estão fazendo isso, tá, gente? Para justamente não secar o primer no pincel. Vocês estragarem o pincel de vocês. É bom ter sempre um assistente junto. Ajuda. Bom, vamos lá. Aqui eu já dei duas demãos de tinta nele. Mas eu ainda quero que ele escureça mais um pouco. Lembrem-se que, né, como eu já disse, o plástico, o metal, não é como a madeira. Ela não chupa a tinta. Então ela vai demorar um pouquinho mais para secar. Vamos passar mais uma demão aqui. Em toda a peça. Também não tem segredo, né, gente? Um pincelzinho macio. É só ir espalhando a tinta. Nesse caso aqui, como ele está sem aquela parte plástica que vem nele, você não tem que tomar tanto cuidado. Agora, caso vocês não forem trocar a parte interna, não forem fazer esse processo de trocar a estampa, só querem colorir a parte plástica deles, Coloquem uma fita crepe em volta do vidro, vamos chamar assim, para não ter perigo de sujar, tá? Bom, está aí, está secando. Agora, vocês vão dar quantas demãos vocês acharem necessárias para chegar na cor que vocês querem, né, e esperem secar cada demão. Bom, feito isso, ok. Enquanto está secando, vocês vão adiantar aqui a parte do interna do relógio, a estampa deles. Com aquele patel que eu tirei lá de dentro, ele vai servir de molde, tá? Então, vocês vão pegar a folha que vocês querem, o jogo americano que vocês escolheram, e vão posicionar isso daqui em cima da estampa que vocês também gostarem mais. Vocês têm, tá vendo, essa daqui tem várias figurinhas, né? Então, nós vamos só posicionar aqui, vamos riscar, lembrem-se de fazer o risco daquele meinho, tá? Onde vai encaixado na máquina do relógio. E depois disso, lógico, é só cortar. Eu já fiz, já deixei vários deles aqui prontos. Já cortei várias pecinhas, tá vendo? Pra ver qual que eu achei que ia ficar mais legalzinho no relógio. O meinho dele aqui, o que eu fiz pra abrir esse buraquinho central? Uma tesourinha de ponta, eu posicionei no lugar que tá a marca, né? Do meio dele, e girei, furei e fui girando aqui pra alargar o buraquinho. Depois que eu fiz isso, aqui na parte de trás, com a própria tesourinha, eu só aparei aquelas bordinhas que ficaram, né? Pra que isso não enrosque na maquininha. Bom, lógico, isso aqui não secou ainda, mas vamos fazer de conta que tá seco. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Com a nossa cola de silicone, nós vamos passar a cola aqui. Na parte de trás aqui, no avesso da figura, vamos passar uma camadinha de cola aqui. Não passem a cola na beirada da máquina, tá gente? Pra não ter perigo de escorrer aqui e grudar o mecanismo. E vamos grudar. Isso aqui, encaixar aqui onde é o furinho. Pegar aqui por baixo, pra não sujar. Ó, encaixou. Vai esperar secar. Faz de conta que já tá seco, tá? E só de montar novamente o relógio de vocês. Então, nesse caso aqui, ele vai primeiro esse ponteirinho. O ponteirinho. Da hora. Isso daqui, normalmente, se vocês esqueceram de deixar separado, né? Qual era a posição, ele tem o encaixe certo, tá? Ele tem esses furinhos aqui, não sei se dá pra ver direito. Eles são, alguns são maiores, outros são menorzinhos, justamente pra você encaixar direitinho. Colocou, não entrou. Deu, entrou. Três. Difícil. De pegar ele sem unha. Pronto. E o ponteirinho dos segundos, por cima de tudo. Esse ponteirinho dos segundos, normalmente, ele tem uma pontinha que encaixa. Uma peça. Desculpem, novamente, hoje eu tô com a garganta meio irritada. Essa plaquinha dele, que ia em cima, eu já tinha tirado antes, porque ela... Ah! Quem montou, né? A empresa foi tão esperta, que aqui em cima tinha um selo colado. E esse selo, quando eu tirei, ele deixou um resíduo. Como se a cola tivesse danificado o material. Então, ele tem uma sombra, não sei se dá pra vocês verem. Ele tem uma marca aqui no meio, que atrapalha vocês verem a hora. E que eu só já tinha tirado antes mesmo, quando eu tava com ele em uso. Bom. Montadinho. Vamos deixar isso aqui lá, quietinho, porque ele tá secando. Era só pra vocês verem, que a montagem não tem segredo nenhum, né? E o que eu fiz... Desculpem, tô tendo que pegar aqui embaixo. O que eu fiz aqui, nesse caso, do reloginho... Esse reloginho azul, né? Que ele é branco. Essa figurinha aqui, fazia parte dele. Eu não troquei, não. Não sei se tá pegando reflexo assim. Essa figurinha eu não troquei, não. Porque isso daqui, já era da minha sala. E por enquanto ele vai ficar lá. Até eu fazer um novo. Como eu vou continuar, mesmo mudando, né? Como vocês estão acompanhando lá a série da mudança da sala. Mesmo mudando, vai ter ainda uma área que vai ter minhas passarinhas, minhas gaiolas, minhas coisas. Então, esse daqui já era. Por isso que eu falei. Eu só passei uma fita crepe aqui em volta, pra não sujar esse material aqui. Bom. Aqui estão. Como eles ficaram. Um totalmente modificado. E o outro só com a pintura externa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no dedinho pra cima, no like, tá? Que isso vocês ajudam muito a gente. O YouTube gosta muito de ver esses cliques. Eles têm... Eles acham que se você tá clicando no like, é porque o vídeo tá sendo bem aceito. E claro que eu também gosto, né? Porque aí eu sei que vocês também estão gostando do trabalho que eu tô fazendo. Se inscrevam no canal. Ajudem a compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Pra que mais gente conheça, né? O trabalho. E... Por hoje é isso. A semana que vem a gente traz mais novidades pra vocês. Até mais! Tchau. 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 Tchau.